Um dia minha cidade cultivou escravidão Eles trouxeram cultura, trouxeram a riqueza, construiram casarões A transformação chegou, chegou, chegou Tem praças e avenidas, mas a herança negra ficou Viva o negro, viva o bom Viva a alegria junina, a festa que veio depois Viva o negro, viva o bom Viva a alegria junina, a festa que veio depois É Atenas brasileira, capital do rei milha do amor Mas não esqueça a história que nasceu com tanta dor Um dia minha cidade cultivou escravidão Eles trouxeram cultura, trouxeram a riqueza, construiram casarões A transformação chegou, chegou, chegou Tem praças e avenidas, mas a herança negra ficou Viva o negro, viva o bom Viva a alegria junina, a festa que veio depois Viva a alegria junina, a festa que veio depois É Atenas brasileira, capital do rei milha do amor Mas não esqueça a história que nasceu com tanta dor Viva a alegria junina, a festa que veio depois